In the French Coastal Town of Marseille 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 Aplausos O grande misto do jogo tem muitas finalizações até agora Flamengo Rolou o bola Saiu O jogador se levanta 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 Olha O jogador está jogando Para vencer o jogo E ganhou um escanteio Lá, do lado direito Fora de cabeça Mas o rebote estava O jogador bateu para o gol Flamengo Quero mostrar o jogo depois daquilo que agora chama o Maracanã A diferença é de apenas 1 gol Tomou a pancada forte Está autorizado, vai para a bola Olha lá Parabéns, bateu Pela defesa do goleiro E vem de novo, levando perigo É o jeito de chegar no gol Um escanteio na bomba Baixante Carimba Luciano, carimba que o gol foi legal O que acontece com a defesa O time tem um jogador a mais Porque pode, sobe sozinho Coloca outra vez, igualdade do marcador Arreveço lateral, arreveço lateral Arreveço lateral, arreveço lateral, arreveço lateral, arreveço lateral a mais E o sombra se pode, sabe? O que... Obrigado. 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 Mano, a cara do gol, o cara me bate assim. A cara do gol, o cara me bateu. 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 O final do primeiro tempo. A cara do gol, o cara me bateu. 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 Aplausos 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 Carimba Luciano, carimba que o gol foi legal Beto explica o que acontece com a defesa, o time tem um jogador a mais, porque o gol sozinho Ele subiu o seu jornal E o finança Pesciú para Jornal Com essa defesa, foi um jogador Está deste Está jogando para vencer o jogo Quem ganhou um escanteiro dado a direito Bola de cabeça, mais um negócio ну jogador de, bateu Que beleza, que belo o giro feito por o Senna. Jogendo muito, melhor homem, canto da bola pra mim até agora. Da posse de bola. Daí a recuperação. E vai embora, vai embora. Puxo contra-golpe. E vai embora, vai embora. Escampeio. Ganhou o escampeio numa bola descida agora. GOOOOOOOL! 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 Mas isso é falha, se não é falha, a visão é coberta, o goleiro sabe essa conficlada. O jogo tá demais, companheiro, como aliás, e vai embora, vai embora. O juiz tinto que é idade do Caetão. Tomou a pancada forte. Vai bater pro gol. Vai bater pro gol. É pro gol. Puxa contra-golpe. Vai bater pro gol. 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 Aplausos 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 O Brasil torce na bande O Flamengo chegou mais vezes, chocou mais um gol e por isso mereceu a vitória O Brasil torce na bande Tchau, tchau. 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 Tchau.